Salve, salve rapaziada! Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje voltando às origens, hein? Porque quem me segue desde 2017, quando o canal começou, sabe que vez ou outra eu fazia vídeos desse tipo aqui listando coisas bizarras do nosso Vasco da Gama. E hoje não vai ser diferente, porque eu separei aqui os piores treinadores da história do Vasco. Vocês estão preparados aí do outro lado para aturar essa linguiça? Então já deixa logo o seu like e se inscreva no canal, porque estamos rumo aos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que esse vídeo tem o oferecimento da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol que você pode baixar gratuitamente aqui na descrição. E agora vamos rodar aí os piores treinadores que já passaram pelo nosso Vasco da Gama. Meu Deus do céu! No momento a gente está bem, né? Estamos tranquilos aí em relação ao treinador. Luxemburgo caiu nas graças da galera, todo mundo apaixonado pelo Pôr Fechou, principalmente depois desse discurso aqui. A história do Vasco da Gama tem um capítulo importante pra c**** aqui, nesse estádio aqui. E é aqui pra construir uma história. E cabe a nós dar um start, reconquistarmos essa beleza da história do Vasco da Gama. Bora! Tô arrepiado, meu irmão. Tô arrepiado. Pôr Fechou é foda, não tem jeito. Que homem é Vanderlei Luxemburgo? Você que corretou a chegada de Luxemburgo porque falou que ele era flamenguista? Peça desculpas agora. Inclusive eu. Desculpa, Pôr Fechou. Jamais te critiquei. Pôr Fechou que vem fazendo um trabalho tão sério que nem tá curtindo muito piadinha não. O amigo foi dar uma zoada nele lá do Kandira e Shun Aestai e ele meteu essa aí, ó. É, falou que tem que perder tempo, infelizmente, com pessoas assim na internet. Pôr Fechou, não tá aqui pra brincadeira, irmão. É trabalho e projeto. Mas será que ele falou Kandira e o outro nome lá mesmo? O Shun Aestai lá com o Kandira e com o Toni Kroos. Mas enfim, já vamos lá começar o nosso vídeo aqui com os piores treinadores da história do Vasco. Não é top 5, nem top 10, nem top nada. Eu só peguei os nomes aqui de uns treinadores que eu odeio e vou aqui descer a lenha neles porque essa é a minha função na internet. Falar mal dos outros. Tô aqui pra isso. Você tá aí pra me assistir. Então a gente vai trocando isso aqui e fica todo mundo feliz. O primeiro nome nessa lista é Celso Rotti. Não poderia ser diferente como me fez raiva o senhor Celso Rotti. Já tem uma dele lá em 2010 que ele é o treinador que ficou menos tempo à frente do Vasco. Ele ficou 25 dias no comando do Vasco. Tava na liderança do Campeonato Brasileiro e abandonou o barco porque recebeu uma proposta do Internacional de Porto Alegre. E aí foi embora do Vasco da Gama indo lá pro Inter. É mercenário esse safado. Deixou o nó na mão aí e foi embora. Time na liderança, meteu o pé. Aí voltou. Voltou 5 anos depois, apresentado no dia 23 de junho de 2015 como a salvação do Vasco para escapar do rebaixamento. O doutor Eurico trouxe Celso Rotti. O treinador é de confiança, treinador sério, trabalhador e todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Vasco também decidiu jogar o Brasileirão ali no nível hard porque o ataque era Herreira e Riasco. E aí o treinador era Celso Rotti. Minha nossa senhora, como que não cai desse jeito? É complicado não cair. Celso Rotti foi apontado aí pela torcida e também pela imprensa, acho que pelo mundo inteiro, todo mundo que sabe que 1 mais 1 é 2. O Celso Rotti foi apontado como o principal culpado no rebaixamento do Vasco. Ele ficou 11 partidas aí à frente do gigante da colina com 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Meu irmão do céu, como perdeu. Mas ganhou do Flamengo. Ele ganhou do Flamengo aí naquele gol do Peixinho lá do Riascos. Madson, vem pra cima, encara a marcação. Pico escorregou. Madson na linha de fundo, tem cruzamento. Olha o gol! Gol! Foi a estreia dele. Ganhou do Flamengo. Nessa época também aí, a gente perdia pra todo mundo e batia no Flamengo. Tivemos aí algumas derrotas doloridas nessa passagem do Celso Rotti, como por exemplo, os 4x0 que a gente levou em casa do Palmeiras, que ele cometeu o crime, a sacanagem de tirar o Martins Silva no intervalo do jogo. A gente sabe que não pode se fazer isso com goleiro, mas o Celso Rotti sempre fez tudo errado. E é por isso que ele está aqui merecidamente nesse ranking. E agora vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente vai pra 2008. Mais um ano que o Vasco foi rebaixado. E o treinador que está aqui nessa lista é o glorioso Tita, que Roberto Dinamite trouxe aí pra ser a solução do Vasco, que estava em crise e brigando contra o rebaixamento. Aí o Dinamite pensou o quê? Vou trazer o Tita, que não tem experiência em lugar nenhum, nunca foi treinador de nada, mas vai dar certo aqui no Vasco. Vou trazer o Tita. E aí trouxe o Tita e na sua estreia ele já levou uma cacetada do Vitória da Bahia. 5x0 no Barradão, já deu o seu cartão de visitas, já era pra ter sido demitido ali. Mas ainda ficou por 9 jogos, com 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Foi esse o Tita em São Januário, que ficou famoso pela Tita Soccer, né? Porque ele trouxe vários jogadores que ele era empresário. Como por exemplo, Johnny. Você se lembra do Johnny? Você se lembra do Serginho? Não é o Serginho de 2015, não. É outro Serginho. Pior do que aquele. Você se lembra do André? Então, você não lembra de nenhum deles. Exatamente por isso que você não lembra, porque todos não deixaram saudade. Eram todos jogadores do Tita, que colocou lá em São Januário e culminou nesse desastre que depois foi premiado com o rebaixamento. Irmão, a situação com o Tita era tão complicada que o Vasco, por dois jogos seguidos, o goleiro foi expulso contra o Cruzeiro, que o Edmundo foi pro gol. E depois, no jogo seguinte, contra o Náutico, o Leandro Amaral foi pro gol. O Vasco perdeu ambas partidas por 3x1. Um bagulho bizarro, cara. Quantas vezes você vê o goleiro sendo expulso e o jogador indo pro gol? É raro. Acontece, mas é raro. Aconteceu duas vezes seguidas com o Tita Socker no comando. E é por isso que ele está aqui. Não só por isso. Por isso e tudo mais, que ele está aqui nessa lista de piores treinadores da história do Vasco. Agora vamos pra um que é mais recente. É mais recente e chegou a enganar bastante. Muita gente defendeu ele por bastante tempo, ele se vestia bem, usava terno, gostava de analisar jogos de outro time. E aí a Vasco carente já ficou como? Esse aí é treinador de verdade. Esse aí é dos bons. O cara vai lá, Maracanã está jogando Fla-Flu, ele vai lá assistir pra saber as táticas. Esse aí é brabo. Estou falando dele mesmo, Milton Mendes, que até venceu uma Taça Rio de 2017, mas se popularizou por outras situações aí, talvez um pouquinho mais constrangedoras. Como por exemplo, a briga dele com o Rodrigo, né? Depois quando o Rodrigo estava na Ponte Preta, deu até uma causada, queria pegar o Milton Mendes aí no cacete, o bagulho ficou tenso entre os dois, complicado. Barrou o Nenê em algumas oportunidades, deixou a rapaziada aí louca da cabeça, inclusive o Nenê também, que ficou doido das ideias com o Milton Mendes. Mas a história mais impressionante do Milton Mendes foi a do churrasco, né cara? O churrasco que o Milton Mendes deu na casa dele e ninguém foi. Irmão, o cara deu um churrasco e ninguém foi no churrasco, o cara ficou sozinho no churrasco. Cara, para o cara dar um churrasco e ninguém ir, onde tem cerveja de graça e carne de graça, é porque ninguém gostava do cara. Ninguém foi no churrasco do Milton Mendes. Isso virou até ditado na internet depois. Eu estou mais sozinho do que o Milton Mendes no churrasco. Estou mais desprezado do que o churrasco do Milton Mendes. É cara, foi constrangedor aí o Milton Mendes, que implicava com um negócio muito doido. Dizem que o Pikachu era reserva com o Milton Mendes porque teve um treino que ele sentou na bola para descansar. Enfim, coisas bizarras que o Milton Mendes fez e que está aqui citado nesse vídeo de piores treinadores da história do Vasco. Esse aqui eu vou citar rapidinho porque tenho tanta raiva dele que eu não quero nem me estender. Paulo Outuori, que chegou ao Vasco e só fez cagada. Ali em 2013, antes da vinda do Dorival, o Vasco trouxe Paulo Outuori para tentar resolver os nossos problemas. Óbvio que não resolveu problema nenhum. E botava a culpa de tudo na força mental. Tudo para ele era força mental. E dentro de campo, o Vasco não tinha força para ganhar de ninguém. Está aqui o registro. Paulo Outuori. Quem lembra do Paulo Outuori e técnico do Vasco? Deixa aí nos comentários. Cara, ele se aí me fez muita raiva. Agora o mais famoso aqui, que tem fama de ser bom treinador. Realmente é um bom treinador. Um treinador vitorioso, mas que no Vasco foi um fracasso. Marcelo Oliveira. Talvez seja o treinador com os piores desempenhos da história do Vasco. Ele chegou ao Gigante da Corina em 2012, no dia 12 de setembro, substituindo o Cristóvão Borges, que poderia estar nessa lista, mas não está. Não coloquei o Cristóvão aqui. O Vasco com o Marcelo Oliveira, meu irmão, jogou 12 partidas. Perdeu 6. Empatou 3. E ganhou 3. E a gota d'água foi quando o Vasco foi goleado em São Januário para o Esporte Recife por 3x0. Jogo em que Juninho Pernambucano saiu homenageando a torcida do esporte com essa imagem aí que está aparecendo na sua tela. É isso, Marcelo Oliveira, mais um dessa lista de piores treinadores da história do Vasco. E agora, para encerrar, você achou mesmo que eu ia esquecer dele? Você achou que eu ia esquecer do treinador que eu mais odiei na história do Vasco? O cara que eu não suporto ouviu o nome. Alberto Valentim. Meu irmão, o Alberto Valentim era tão fraco, mas tão fraco, que se você ver agora essas preeleções do Luxemburgo, quem fazia a preeleção na época do Valentim era o Werley. É, era o Werley. Para aí tudo já vê o nível do cara. Cara, o Valentim enganou, mas enganou direitinho e tinha uma galera que defendia, principalmente quando ele ganhou a Guanabara, ganhando de Bangu por 1x0, ganhando de Resende por 2x1, ganhando aí de Portuguesa 1x0, levando sufoco, fazia um gol, recuava, e aí, invencibilidade. Ah, Vascão está invicto, Vascão não perde as seis partidas. Jogou com quem? Bangu, Cabofrense, Resende, Volta Redonda. Pô, pelo amor de Deus, e aí ganhou essa Guanabara e conseguiu enganar até o início desse Brasileirão. O Valentim teve 33% de aproveitamento com o Vasco no Campeonato Brasileiro de 2018. Só não foi rebaixado porque Maxi Lopes evitou essa tragédia. Porque se dependesse do Valentim, o Vasco hoje estaria na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E também a gente tem que agradecer a incompetência dos outros concorrentes aí ao descenso, porque, meu amigo, como o Vasco do Valentim fez esforço para cair, se esforçou bastante, mas não caiu. Valentim comandou o Vasco 41 vezes, 18 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. E protagonizou cenas bizarras como essa saída de bola que virou piada no mundo inteiro e nunca deu certo. Não teve uma vez que essa saída de bola deu certo. Essa saída de bola do Valentim era um absurdo. E o Vasco era um saco de pancadas. Onde ia jogar levava de 3, 4 no Brasileirão. Mas como ele era bonitão, galãozão, a mulherada pedia para tirar foto com ele e tal, estava ali. Ah, Valentim bonitão, calça apertada. Vai ser cantor sertanejo então, pô. Vai lá, Barretos, Barretos, lá que a galera usa fivela e calça apertada. Não é para ser técnico do Vasco. E foi isso. A gente teve que aturar a Valentim por quase um ano. Um ano perdido com o Alberto Valentim até chegar o nosso ou fechou Wanderlei Luxemburgo. E foi isso, né? Se você gostou desse vídeo e quer mais listas desse tipo, deixe aí nos comentários que a gente tenta trazer aqui esse conteúdo para vocês. Tamo junto, saudações às caínas, deixa seu like, se inscreva. Até a próxima. Não aguentava mais falar desse monte de cara ruim. Fui. Tchau.